Já foi, começou a batalha Obrigado meu Deus por mais um dia de vida Responsabilidade, auto-expectativa Profissionalizado, batidão bombando E na nossa direção ela vem se deslumbrando Acendeu mais um, calma, banca de malandro Calma, 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 é o neném que tá tocando Favela chama fama e grana chama as piranha Escuta a matuê fumando minhas gramas Favela chama fama, fama chama as piranha Escuta a matuê queimando minhas gramas Tá queimando dólar, dentro do corola Passou de navão doando E as bandidas chorram, nós tá queimando dólar Dentro do corola Nós passou de navão doando E as bandidas choram Nós tá queimando dólar Dentro do corola Nós passou de navão doando E as bandidas choram Tá queimando dólar Dentro do corola Passou de navão doando E as bandidas choram Já foi, começou a batalha Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida Responsabilidade em alta expectativa Profissionalizado, batidão bombando Na nossa direção ela vem se deslumbrando Acendeu mais um, calma, banca de malandro Calma, 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 neném que tá tocando Favela chama fama, fama chama as piranha Escuta a matuê queimando minhas gramas Tá queimando dólar Dentro do corola Passou de navão doando E as bandidas choram Nós tá queimando dólar Dentro do corola Nós passou de navão doando E as bandidas choram Nós tá queimando dólar Dentro do corola Nós passou de navão doando E as bandidas choram Tá queimando dólar Dentro do corola Passou de navão doando E as bandidas choram Transcrição e Legendas Pedro Negri